O Lucas quer mais mal tempo? O Zalão tem mal. O chefe tá cheio de vida agora. É, a gente vai falar corda por aqui. Eu não tenho esse negócio, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Faltou até ver que ele vai...